Música Diário Mais está voltando e olha a gente está batendo um papo muito legal com Natália Rosa que está falando aqui um pouquinho sobre alongamento de cílios é um lance espetacular para quem quer ficar mais bonito ainda, dar uma realçada no rosto é bem legal mesmo de fazer, eu vejo todos os dias no salão a Natália trabalhando ali a gente está batendo um papinho aqui sobre essa técnica tão bacana que chegou a Teresópolis para ficar e aliás, quantas você já fez assim? Ah, não sei Eu também já perdi as contas, eu queria contar aqui mais ou menos, todo dia que eu estou lá no salão ela está fazendo uma, então quer dizer, eu fico lá umas duas horas mais ou menos todo dia todo dia tem alguém lá fazendo, né? Já passou bastante gente fazendo aqui o alongamento Eu vou pedir o Ricardo para colocar, quem está chegando agora, né? Para colocar uma foto pode ser qualquer foto que a gente separou aí, só o pessoal de casa ver o resultado essa eu estava lá, essa eu vi, essa eu vi, brinquei com ela e tudo ela não tinha quase nada de cílio, era muito curtinho, né? Era muito curtinho, é assim, quantidade ela tem bastante, é porque nessa foto não dá para ver direito, mas bem curtinho o cílio dela O comprimento dele não preenchia ali o rosto e ficou é um resultado muito bacana E aí a gente tem aqui alguns apetrechos, né? que a Natália usa é assim, a gente estava aqui no intervalo comercial eu estava tentando ver se eu conseguia mostrar para vocês e tal mas eu não vou fazer isso, porque é tudo muito pequenininho Então a Natália vai mostrar, já mostra aqui a diferença então dos cílios Gilberto vai fazer um, vai fazer uma ginastiquinha aqui, ó Esse aqui, deixa eu te ajudar aqui, ó Dá para ver assim? Dá, ele vai chegar aqui, ó Então, é, os cílios nós temos de, do número 7 ao número 14, né? De, de comprimento Eles variam de 7 ao 14, dependendo do olho da cliente dependendo do formato e tudo E tem essa opção aqui, não sei se aqui em cima vai dar para ver que ele tem duas cabeças É um cílio que sai em duas pontas Ele serve para preenchimento, para dar mais volume Deixa eu tentar pegar um aqui para vocês verem Esse aí que você está mexendo, ele é mais, ele é mais, ó Ele é mais cheio e maior É isso? Esse daqui? É Não, na verdade ele é um Ah, tá Tá vendo? É porque eles vêm coladinhos, um do lado do outro Agora, gente, olha só A gente vai tentar fazer uma mágica aqui para vocês Deixa eu ver, botando aqui Botando aqui, ó Aqui, ó No branco No fundo branco aqui Ó, olha o tamanho Da criança Que a Natália cola No seu cílio Isso é um fio, não é isso? Isso, isso é um fio Esse é o mais grossinho Esse é de espessura de 20 milímetros Que dá o efeito de rímel Dá o efeito de rímel, então Quantos fios, mais ou menos, você coloca em um olho? Olha, varia de 70 a 120 fios 70 ali, tum, 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 tum Um por um, um por um Olha o... Como é o nome desse aparelho aqui, ó É uma pinça É uma pinça, mas olha a pontinha dela Vou pedir para o Gilberto mostrar aqui, ó É uma pontinha tão, olha, tão fina Mas tão fina Então com essa pontinha você pega um cílio Isso E coloca no que já existe Eu tenho uma outra pinça que eu não trouxe Que ela é curvada Que serve que com uma mão eu separo o cílio, né? Aqui está o olho da cliente Então eu separo com essa pinça E quando ficou um fio só separado Eu venho com essa, pego o cílio e colo ali em cima Gente, é um trabalho mega minucioso Aí a gente tem aqui a escovinha que é para Já para ela ir acertando Escovando mesmo o cílio para ver se ele está certinho, né? É, na verdade isso daqui é para cliente mesmo Para manutenção Porque como é um alongamento Qualquer alongamento, né? Ele acaba embolando É como se fosse um mega hair Tem que ter um cuidado extra Então essa escovinha cliente leva para pentear em casa Direcionar, porque é tendência a embolar Entendi Então tem que estar sempre penteando Agora, quem faz o alongamento de cílio Seja para encher ou para aumentar Para ficar com aquele cílio de boneca, né? Teve uma que eu vi que ficou igualzinha uma boneca Ficou linda, linda Pode usar a máscara? Não precisa? Não é recomendado usar rímel Porque a durabilidade dele vai reduzir muito Porque você causa um atrito Ali na hora de passar o rímel E na hora de tirar também Então quando a pessoa não vive sem a máscara Eu indico logo esse que é o mais usado Esse mais grossinho Porque aí como dá o efeito do rímel A pessoa não precisa ficar usando Mas caso queira usar Tem que ir procurar uma máscara à base d'água Bem ralinha Geralmente elas não tem nem cor Não, é mesmo só para modelar Entendi Agora, Natália Olha esse que lindo Que ficou Ficou o cílio igual de boneca Igual de boneca O de baixo ali já está preenchido E ele está mais compridinho, né? Isso Fica muito bacana Agora, quanto tempo esse cílio fica? Qual a durabilidade dele? A durabilidade dele vai variar também De acordo com cada cliente Cada pessoa tem um cuidado diferente Então a gente passa alguns cuidados A serem tomados E varia de 30 a 60 dias O que não pode fazer quem coloca alongamento? Não pode passar demaquilante De forma alguma Justamente não pode usar o rímel Para não ter que remover a máscara É porque é uma cola que você usa Uma cola específica Então provavelmente Sauna também não é recomendado Porque o calor pode amolecer a cola E fazer com que caia Tentar tirar sozinho em casa De jeito nenhum Porque provavelmente você vai fazer uma depilação No cílio Então se tiver De repente Ah, não gostei desse Está incomodando Ou Por algum motivo quiser tirar Tem que voltar E eu passo o removedor Para tirar Que é próprio Para tirar E para manter os cílios naturais E aí essa manutenção Assim Tem que ir no salão De 30 30 a 60 dias Que você falou, né? É, eu falo Depende do que a cliente quer Se ela quer Sempre ter aquele olho Ela volta a cada 30 dias Mas se não Ela quer deixar Ela pode deixar cair todos E voltar Quando ela tiver vontade De colocar novamente Mas as fixas As que querem sempre manter Elas voltam de 30 em 30 dias Então todo mês ali Dá para você fazer Essa colocação aí Para ele estar sempre lindo Maravilhoso, né? Agora, tem algum creme específico Para usar ou não? Basta só pentear É, só pentear Não produto nenhum nele O ideal também é que nem deixe Quando for lavar o cabelo no banho É que Caia o shampoo Caia o shampoo para trás Assim, né? Inclina a cabeça para trás Justamente para não passar nenhum produto Por ele Para ele durar mais Ai, bacana Ai, gente, ó Vale a pena, assim Para realmente Quem quer dar uma Né? Uma expressão no olhar As pessoas que chegam no salão Para fazer E que eu vejo, né? Elas saem de lá Completamente diferente Parece até que fez plástica Alguma coisa acontece Parece que fez plástica O olhar fica mais vibrante Dá uma diferença muito grande, né? Elas adoram Elas não conseguem mais ficar sem Ela começa a cair E elas já voltam desesperadas Eu estou ficando pelada Elas se sentem peladas Ele cai Se deixar Ele cai normalmente Ele vai cair naturalmente Porque é aquilo que eu falei Ele Como ele é colado no cílio Que já está maduro Então aquele cílio Ele tem um tempo de vida Pode ser que eu alonguei Um que está programado Para cair amanhã A gente não sabe Então ele vai caindo assim Naturalmente Quando bem cuidado Por isso que a gente acha Tem até aquela brincadeira, né? A gente acha cílio no rosto, né? Aí pega um fiozinho Bota no dedo assim Faz um pedido Faz um pedido Quer dizer, essa queda é normal A gente tem ela mesmo Naturalmente Ao contrário do que muita gente pensa Os cílios estão sempre se renovando Eles nascem Eles caem Eles nascem novamente Eu achei que ele caísse Desfregar o olho Tem muita gente que tem mania Desfregar o olho Ou ficar separando Eu tenho essa mania Ficar separando de baixo com de cima Que o meu é grande Junto um no outro Achei que fosse isso Mas não É orgânico mesmo Ele vai cair Ah, é muito legal isso, né? Muito bacana E aí, então, quem quiser fazer Olha esse Que diferença que deu Parece realmente que ela está com a máscara Parece que ela está maquiada Ela foi de sombra Então deu a sensação de estar maquiada mesmo Tem um diferencial muito grande Que é esse Eu ia falar aparelho, olha É esse Como é o nome? É uma almofada A gente chama de almofada Ela serve para Porque no alongamento Eu preciso isolar os cílios de baixo Para que eles não colem Com os de cima Então a gente usa Pode ser Ela vai abrir aqui Para mostrar para vocês Porque é diferente É uma almofadinha de gel Ele não arranca os cílios de baixo Porque a gente cola Não sei se vai dar para ver Mas ele é um gelzinho E ele é a base de colágeno Vitamina D Então durante todo o procedimento Ele está hidratando a bolsa Desinchando Então ele é colado aqui Nessa parte de baixo, gente Do cílio inferior, né? Para separar do superior Para você poder até trabalhar Com mais É, para eu poder alongar Porque senão cola o de cima Com o de baixo Depois não consegue abrir o olho Então ele é feito assim, ó Gente, ela bota esse Como é que é o nome? Almofada Almofadinha Ela coloca essa almofadinha aqui assim, ó Aqui embaixo Ah, conseguiu, acho Ela bota aqui embaixo Para ela poder fazer o trabalho aqui Está dando para ver? Está, né? Dá Deu, deu sim E é esse material aqui Que faz a diferença Que você falou Que já viu gente colar É, porque a maioria É indicado também Mas eu acho que Para uma comodidade melhor Para o cliente Essa almofadinha é o ideal O micropore é usado Mas ele acaba Ele é cola, né? Ele acaba grudando Na hora de tirar Ele acaba puxando E é mais incômodo Não é que dói Mas incomoda mais Do que esse Que esse é gel É silicone Então ele nem gruda Na hora de tirar Ele sai facilmente Não vai machucar também Porque é uma área delicada Aqui embaixo, né? É isso É mais fininha assim Não é tudo Até às vezes Um removedor de maquiagem Você vai passar Se você não passar com cuidado Você até machuca, né? Pode machucar Então com esse material Ele fica mais tranquilo Exatamente Tá E aí quem quiser fazer então Vai ficar no salão Duas horas, mais ou menos Duas horas Duas horas e meia Mais ou menos Para ficar um trabalho assim Bem feito E aí olha o resultado Que vocês estão vendo, né? Qualquer idade pode Nossa, essa ficou enorme Ficou bem cheia Muito diferente, realmente Muito diferente O bacana é que a gente não precisa Ficar fazendo maquiagem toda hora, né? Gente Eu não Porque eu tenho que fazer mesmo Não tem jeito, né? Mas assim Para o seu dia a dia Já facilita bastante, né? Você passa só um gloss E já está com o olho ali Não precisa passar máscara Nem nada Já está pronta aí Para qualquer ocasião Para qualquer evento Para o seu dia a dia também Ficar com um olhar Super bonito, né? E aí, Natália A gente marca com você Com quanto tempo de antecedência Já que você está sempre fazendo Todo dia O ideal é ligar Dar uma ligadinha para o salão Ou pela fanpage E agenda o melhor horário Não sei se eu vou ter disponível Próximo Mas com certeza Eu vou ter um horário disponível Ai, dá um jeitinho lá Tem a fanpage Dudu Marques Hair Design É bacana Já falei aqui Vocês darem uma entradinha Lá na fanpage Dá uma curtida Tem muitas dicas bacanas Não só aí Falando de alongamento de cílio Mas cabelo Cabelo Unha Tem sempre dica legal Até de alimentação mesmo Para o seu cabelo ficar mais forte Para a sua pele ficar mais bonita Sua unha ficar mais bonita também Tem sempre dicas bem bacanas de beleza Na fanpage do Dudu, tá? E aí é isso, gente Vamos alongar os nossos cílios? Eu não vou alongar não Porque o meu já é grande Já cola um no outro mesmo Não precisa, né? Eu tinha que aparar ele Para ficar menorzinho Como é aquela história? Uns com tão poucos E outros com um tanto, né? Dá problema Enfim Natália, eu queria muito te agradecer E assim Dá super parabéns pelo trabalho Que eu acompanhei desde o começo E tem sido assim Eu fico muito feliz Muito satisfeita Que é uma novidade que a Natália trouxe Para a Teresópolis E que está bombando Você não para de trabalhar Chega a me dar nervoso De ver a Natália lá Com aquela pinçazinha fininha Colando lá os cílios Mas o resultado é muito bonito Quem sai de lá Sai super satisfeita, né? É verdade Obrigada você Pela oportunidade De estar aqui Divulgando o meu trabalho E essa parceria Que você tem aí com a gente Muito obrigada Muito boa Eu que tenho que agradecer Para caramba Vou fazer um desafio com você Um dia Você volta aqui no programa Então E traz alguém E traz alguém para fazer uma demonstração Do alongamento de cílio Com certeza O pessoal de casa Vê como é que é feito E ó gente A gente fala que ela devia ganhar Três vezes mais Tá? Porque é um trabalho Minucioso E o resultado é sensacional Vamos fazer isso então? Vamos A gente arruma uma modelo E faz aqui para o pessoal de casa ver Com certeza Vamos fazer Então tá jóia Combinadíssimo Obrigada tá, Cris? Obrigada Até amanhã É isso aí gente Vamos alongar os cílios Dudu Marques Hair Design À sua disposição Para você Tá? Olha só Vou chamar um brevíssimo Intervalo comercial É tempo de você beber uma aguinha Eu vou beber minha aguinha também E volto já já Porque tem mais diário Mais para você Não sai daí Tô voltando